Trazendo mais um convidado com vocês, Naldo Coração! Alô, paixão! Alô, pra cima que é cinzíssimo! Alô, pra cima, paixão, nada, viva! Joga pra cima aí! Seu milhas, não morra, péssimo Eu não te vejo, eu não te vejo O relógio e quantas horas vêm? Corpo, tô zero, péssimo Mas todos os vejo, eu não te dei A saudade acumulada, acumulada, já não sei Até que porra, eu vou aguentar Já tô ficando louco, só me imagina Péssimo! E já me sou O acostumado que é de agência doando A TV, o blog, a sala de agência, mano E o que é de cê tá esperado E já me sou O acostumado que é de agência doando A TV, o blog, a sala de agência, mano E o que é de cê tá esperado Um dia sem você parece um ano Eu não te vejo, eu não te vejo Eu não te vejo A saudade acumulada, 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 já não sei Eu não te vejo, eu não te vejo, eu não te vejo E o que é de cê tá esperado Um dia sem você parece um ano Alô, a paixão Alô, a paixão! Alô, a paixão! E pra cantar comigo, tchau, Leitinha, ao vivo e a cores, chega o lugar Manda o coração ao vivo pra você, vai ter sucesso, diretamente da Bahia Ao vivo e a cores, hein? A cores Que eu tinha volta, a gente sabe, já dei prova e falam dekori Que tinha lá, e lá, e lá, e lá, e lá, a aldade, hoje, assim, ó Me pede isso e você negaçosa, se você se apetece na peça Se você tá vendo no tequila, não interessa com você, assim, ó Sabe do que, eu não te lago Sem prazo, estou sem napoleiro condensado Porque você não me deixa É que eu misturo o romance com a sua cabeça Sabe do que, eu não te lago Sem prazo, estou sem napoleiro condensado Sabe do que, você não me deixa É que eu misturo o romance com a sua cabeça Vai me beijar, pede um braço A gente vai no santo quarto Vai que é sucesso Ao vivo Manda o final do coração Ao vivo, pra essa apaixona aí É que eu te gostoso É que eu não te amo muito Muita gente sabe Já dei prova e corra de porque Maldade só não merece Então se você é doçosa Se você se obedece na festa Se a gente tá virando Até que lá não lhe interessa Sabe do que, eu não te lago Sem prazo, estou sem napoleiro condensado Sabe do que, você não me deixa É que eu misturo o romance com a sua cabeça Sabe do que, eu não te lago Sem prazo, estou sem napoleiro condensado Sabe do que, você não me deixa É que eu misturo o romance com a sua cabeça Vai me beijar Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançar no quarto Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançar no quarto Vai me beijar Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançar no quarto Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançar no quarto Ao novo Vai me lançar E ao vivo Pra se apaixonar Com certeza Com certeza, hein Show Bom demais, um abraço a toda essa galera maravilhosa Pra quem não conhece, na loucuração Ao vivo e atores com muita amor e carinho Pra todos vocês Curtirem pela primeira vez aqui no CDN Só tem gente boa, gente bonita E pra cantar comigo, minha amiga Loidinha Que maravilha Bom, galera É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde Aliás, esse fim de tarde maravilhoso, né Com certeza, viu Alô, Iago Alô, Leninha Tá com a presença Tudo é galera da Bisute Um abraço a todos vocês Sejam bem-vindos Sejam a vontade, viu Bora, minha banda Só com mais um Moxão e Vamos Alô, Leninha Coço que custa Te espero Vou te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Se lá Vou na vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Cada amor Ao meu lado Seja bom Eu vou te encontrar Tudo que você pensava ter Eu sinto amor como você Eu resta o tempo Vou dizer Cadê a senhora? Nós somos jovens É bom demais Agora Amor Coge de paz Pois é especial É horrível a cadavar Se namora no caldo É só foi igual Se deve ter um lugar De tempo Eu sou bem-vindos Que na chama é de vista Quando morre sem raiz O bom mesmo é a paz Ser feliz Chama aí Alô, Maixão Esse é o galera maravilhosa De mais assim, ó Vem comigo, Chão Vem a triste mão no sol Eu abraço quente É meu lençol O tema que não passa Sem você Eu sou bem-vindos Te espero Quando eu te encontrar Sou quero A paz a vida inteira Pra te amar Quero ver se, ó Quando a vida me levar Eu vou Eu desejo ter você Em amor Ao lado Seja lógico Tudo que você Deixa me ter Eu sinto amor como você Eu quero Eu sou bem-vindos Eu sou bem-vindos Amor demais Agora a boca a gente faz O seu é especial Onde que na cama Chega a bola da palestra Ainda Seja lógico Seja lógico Eu sou bem-vindos Eu sou bem-vindos Pra te amar Eu sou bem-vindos E na cima Eu sou bem-vindos Quando eu morro Esse raiz O que é isso É a base Joga pra cima E... Alô, meu filho Alô, meu filho Alô, meu filho Alô, minha filha Alô, Fernanda Alô, minha filha Eu sou bem-vindos O meu filho Meu avô Eu sou bem-vindos Mas eu sou bem-vindos Ainda eu vou pra mim E pra piorar Eu tô canto O meu grande é a raça O chefe Eu sou bem-vindos Tô tentando te esquecer Mas o coração Não pensei De novo O fechão desse bar Tá foda na saudade Só não quero ser Ainda tem Um beijo Nesse copa Pra cima das errafas Solidão é companheira Desce que escapar Vem com a cena do ar Eu vou largar as praças Pobre, tu sente bem E nunca se acaba O beijo desse copo Pra cima das errafas Solidão é companheira Desce que escapar Vem com a cena do ar Eu vou largar as praças Pobre, tu sente bem E nunca se acaba A vontade de você Me dá uma beleza Tu tentando apagar Pouco com gasolina Aô! Aô! Pra cima, ajuda aí! Queina, deixa Queina Queina Meu orgulho caiu Mandou sempre igual Cadê esse, ó Aí, derruba pra mim Vim pra piorar A tocava O modão de arrastar As caixas do assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe Que louco do chão de cima Afogando a solda Salve o carozinho, hein? Ajeita, vai na cena O lejo desse gol Abraçando as arrabas Solidão é companheira Que se risca apaga E você não vai Eu vou largar as praças Pobre, tu sente bem E nunca se acaba O lejo desse gol Abraçando as arrabas Solidão é companheira Que se risca apaga E você não vai Eu vou largar as praças Pobre, tu sente bem E nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Mesmo ainda não ameniza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Se vai Alguém é longe de entrar Pra chão A viva Salve o coração Ao vivo Quando viva É que tá com a sucesso Ao vivo Chega mais uma Essa é pra vocês, hein? Aê, doutor Faça briga a tua E adora Faça ralho Com o caminho Eu queria te entender Na voz Mas eu tenho que No lugar de mim Até tem assunto Nada Você quer me provocar Pra mim fazer esse rumo de graça Eu não soube replicar Mas eu vou te ensinar Aquilo que você mais gosta Hoje Cê bate-te na pele O que que faz a raiva Vou dar o meu velhão Na mão De graça Quando você for virar Agora eu vou parar Só o meu castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça O povo que foi Hoje Não é cabelo Eu vou parar Só o meu castigar Aê, doutor Aê, doutor Você quer me provocar Pra mim fazer esse rumo de graça Eu não sou de reivindicar Mas eu vou te ensinar Aquilo que você mais gosta Hoje, chega a sentir na pele o que que passa Vou dar o meu melhor na cama de viraça Quando você for usar o molho eu vou parar Só pra cá chegar Hoje, não só na cadeira, arrumando na cabeça Eu amo no cheiro aqui longe da cadeira Quando você for usar o molho eu vou parar Só pra cá chegar Alô, Tê! Sim, vai, canal do coração, viva! Braçou, apaixona aí! Eu queria a boca, aquele abraço! Ver na, ver na Paixão! Essa aqui, essa aqui, ó! Sim, vai, mais uma! Essa é a praça, apaixona aí! Vem com o lado do coração, viva! Alô, Wilson! Jovem! Achei, ó! Essa aqui, ó! Você se merece Mas uma história não vai acabar Toda quem se faz é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma liga, de uma liga E já agora eu vou ligar pra ela Para não deixar que ela tá Ela tá linda como um passarinho Para tudo ficar contigo E aí, alô, e aí! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra me botar Se for de vestido Me trai, cheguei, cheguei! Toda a voz que a voz estava aqui O ato dele sim Para o lado de mim O peito vem partir Tanto que eu te dei Que eu te confiei Das doses que eu errei Sou em gravar Pensando bem Você se merece Mas uma história não vai acabar Quando alguém se faz é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma brinca, de uma liga E já agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela tá esperada Ela tá linda como um passarinho Para tudo ficar contigo Perigo e alô Tudo bem contigo? Não lembra perguntar Se for de vestido Se trair Para a voz que a voz estava aqui O ato dele sim Falou da loja E eu comprei pra si Tanto que eu te dei E te confiei Das doses que eu errei Sou em gravar Alô, Johnny O parceiro Johnny O parceiro Johnny O parceiro da Fernanda E toda essa galera maravilhosa Senhor Renan Se eles fiquem agora Ó, Gil Essa aqui, ó E aí, tá aqui a sucesso, né? Faz um ali Alô, e vou pra se apaixonar E a cançolinha da guitarra Mais gostosa Mais gostosa E quem sabe canta-se comigo E diz aí É, já tá ficando, já A minha gestão é só Com você Prepare que eu já tô Enquanto cedo ainda Eu tô voltando Então esse caminho Eu sei de cor E aí Se não me engano Agora vai me deixar só Assim tudo passou E a vida O terceiro se arrepender E eu quero que essa galera apaixonada Solta a voz e canta E deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai gritar a vida As portas do céu Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando o seu elevador Já passou Quando o seu elevador Já passou Quando o seu elevador Já passou O terceiro O terceiro se arrepender Só deixa Só deixa Só deixa Se o elevador E se o elevador E soltar Mas mais uma vez E deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai gritar a vida As portas do céu Quando o seu elevador Já passou Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando o seu elevador Já passou Quando o seu elevador Já peguei Foi um medo Mas é assim Meninas Vacilou Vem com o beijo E aí Toma Tão gostoso E aí Arrocha o vivo Pra você Dançar E com o fim Faz sucesso Faz sucesso Alô, Aguajão Isso, Aguajão E aí Você escove o povo Daí Você alouca Seus cabelos E sai com aquela Sua E diz Seu mal E esse som E disse Adiantou Coração Cora E os passageiros Beijaram As quatro E o beijo É beijo Que não tem Gosta de ver E aí Aí lembrou De que você Me sentou Mais uma vez Mais uma vez Beijou a boca errada Entrou Lua gelada Sabe aquele Alguém perfeito Que ele Tanto esperava Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco certa A ver se alguém perfeito Que você Tanto espera Eu era Eu era Final do coração vivo E até que é sucesso Diz a ele Diz a ele E aí Sempre lembra Sempre lembra, né? Ai lembrou De que você Me sentou Fala Mas Beijou a boca errada Lembrou Da boca certa Entrou Lua gelada Sabe Esse alguém perfeito Que você Tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Sabe Esse alguém perfeito Que você Tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Entrou Entrou numa gelada Sabe Esse alguém perfeito Que você Tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Sabe Esse alguém perfeito Que você Tanto espera Eu era Eu era Eu era Chega Não no coração Alguém eu vou pra vocês Seu cachorra Chega mais uma senhor Isso é pra relembrar Seu cachorra Alô, paixão Eu me desci, não quis ser nadir no mundo sem você O pote eu vou chorar, o pote eu vou sofrer Vou ar mais falecer, não posso se perder Ninguém é de ninguém, a melhor dessa vida Quem vive em dificuldade é mágico E eu e você, faz tempo que está tudo acabado Não acham só o amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E um casal com medo da dor Que é isso, sim Que é isso, é bacia Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Alô, paixão Se não me levantar do coração, viu? Naça, paixão daí Que eu não vi nada mais de mim E aí, naça, paixão aí 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 E viemos nos encontrar aqui, né? Aqui no CPM, com essa galera maravilhosa, viu? Essa galera nordestina que a gente ama. Aí sim, uma abraça a todos vocês. Tem alguém de Pernambuco aí? Tem? Alô, meu Pernambuco! Tá cara todo caralheiras. Tem alguém da Bahia aí? Tem? Alô, minha Bahia maravilhosa! Tem alguém de São Paulo aí? Minas Gerais? Galera de Ceará? Eita, que maravilha! Uma abraça a todos vocês. Obrigado pelo carinho. E vamos continuar do coração mais uma vez pra galera se apaixonar assim, ó. Chama que é sucesso, Felipe! Puxa aí! Alô, três! Eita, para a salvação! Alô, minha Bahia! Oi, minha Bahia! Se para aí! Chama de bom! Fica comigo, Chico! Você morava no meu coração O que é que eu tô deixado nas suas mãos Daí pra isso é quando eu quiser E fazer o que der em mim é Você foi despejada no meu coração Você foi na minha vida A pior que a infinita E você foi na minha vida A pior que a infinita Alô, minha Bahia! Alô, minha Bahia! Alô, minha Bahia! Essa galera maravilhosa! Alô, minha Bahia! Você foi na minha vida A pior em que na minha vida Você foi na minha vida A pior em que na minha vida Você foi na minha vida